Abertura A bola testada A cabeçada pra fora Lindo, vaga na decisão Eu vou se acompanhando ao vivo Aqui no Eleven Olha o passe Coloca a bola na frente Tenta chegar no Manuel Tocou de calcanhar Bateu o Dieguinho A bola passa Aperta o defesa Aça do Cris Na fogueira com o Jason O Elial está agora lateral direito Cruzamento Sobrou na frente Vai chegar o Dieguinho Tocou, bateu pro gol Salva a Cris Olha o bolão Dieguinho, bateu pro gol Salva a Cris de novo Olha a sobra Dieguinho, olha a bicicleta Espetacular Vamos, já sabe o tempo de acréscimo Vai pra cobrança da falta A bola passou Esse bala Gol Como centroavante Vai avançando Chega o Autos Vai avançando No cruzamento A bola cabeçada Receba Gol A bola cabeção Rápido A bola cabeçada Ai A bola cabeçada Tchau, tchau.